O que é especial? Tá. É verdade? Eu acho legal isso. Maravilha, tô super feliz hoje. A nossa, a coisa que a nossa sempre improvisa. Isso, tá ficando, né, assim, valorizada. É, então essa coisa de tudo nada escondido, assim, sabe? A nossa vida é transparente, a nossa arte também. Vamos lá. Então, gente, oi, gente, como eu sempre falo, cumprimento vocês. O nosso projeto hoje é especial. O dia de hoje é uma gravação especial. Temos um acadêmico que veio fazer algumas perguntas. Como eu achei que talvez a curiosidade também seja de vocês, então eu vou responder as questões. É um acadêmico que estuda rádio e TV, tem tudo a ver com o nosso trabalho, com o nosso projeto de arte, de canto, de música. E como sempre, eu uso a inspiração do que acontece, dessa interação com outros artistas, não é? Pra depois fazer uma música. E hoje, com certeza, vai sair no improviso, essa música falando no sentido do projeto. Então, Danilo, que está aqui na nossa já gravação. Vamos, tchau, Danilo. É, dando já entretido com a máquina, tá sendo tudo gravado. Então, Danilo, coloca quais são as suas questões, o que você quer do nosso trabalho, que possa ajudar no seu trabalho acadêmico. Deixa eu gravar você aqui. Eu posso começar a entrevista? Pode, pode começar a entrevista. Eu gostaria primeiro de perguntar, como é que você começou a escrever? Faz muito tempo? É, a questão é o seguinte. Não dá pra eu passar meu currículo, porque é muita coisa pra passar. Mas toda a vida estudei muito, li muito e escrevi muito. Isso já foi uma coisa natural da minha vida escolar. Eu fiz a faculdade de pedagogia, na década de 60, 70. Depois, na década de 90, eu fiz a faculdade de artes e educação artística, teatro, música e especialização em artes plásticas. Em 2005, eu fiz pós-graduação em educação infantil com uma tese justamente de arte no currículo escolar infantil. E sempre escrevi muito, mas foram coisas esporádicas, coisas necessárias. Trabalhei 30 anos na educação e também, assim, quando havia alguma oportunidade, alguma solicitação, eu escrevia textos, poesias, mas só esporádicos, nunca pensando numa coisa profissional, mais engajada, coisa parecida, mas por lazer mesmo, né? Eu sempre gostei de rimar as coisas. Eu rimo falando, eu falo cantando, então é uma coisa, assim, bastante natural. E o canto, desde criança também, eu tive essa vontade, essa curiosidade de acompanhar, ainda não tinha nem televisão, era rádio. Então, tudo que cantava no rádio, eu acompanhava cantarolando, né? Então, era uma coisa, assim, que eu sempre pensava, um dia, talvez, quando eu tiver um tempo, eu vou cantar. E chegou, agora, eu tô tendo tempo pra cantar. Porque até agora, como eu trabalhei muito, não havia esse tempo, porque cantar e fazer, é um trabalho, na verdade, é um trabalho, que eu faço com muito prazer, mas é um trabalho. E eu não tinha esse trabalho. Eu tava engajada em tarefas, obedecendo ordens, fazendo uma disciplina muito fechada de trabalho, em termos de tempo, né? Trabalhando oito, dez horas por dia, dona de casa, tenho três filhos, e não dava, né? Assim, pra ter esse lazer. Então, mas eu sempre acompanhei muitos shows, toda vez que teve alguma coisa relacionada ao canto, a literatura e tudo mais, eu fui e ainda vou. E ainda continuo estudando, e ainda assisto shows, e ainda tenho essa vontade de estar nesse ambiente de arte. E aí? Você falou do rádio, você pode me dar um exemplo de algum artista que você admirava aquele tempo? Olha, tem muitos. Eu ainda sou do tempo, desde Francisco Alves, Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto, Angela Maria, Vilma Bentivenha, Adalva de Oliveira, e todas essas pessoas, daquela época do rádio mesmo, eu acompanhava, fora os estrangeiros, porque quando veio a época do rock, da década de 60, então vieram todas aquelas músicas, das musicões, o musicão, da época romântica, da norte-americana, principalmente. Os italianos também, teve uma época de muita música italiana, muito interessante, e eu gostava de acompanhar, mas cantarolando, sem nenhum compromisso, de cantar assim, ou assado, só para mim mesmo, para a família, meio tudo na brincadeira, e assim eu tive esse contato com o canto. Aí, agora, depois que eu me aposentei, eu comecei, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa que eu gosto, e o que eu gosto é a arte, artes plásticas, cinema, rádio, TV, eu gosto, eu me interesso, eu vejo tudo que aparece, pesquiso tudo que aparece, então, eu acho que eu sou muito curiosa, mas eu gosto de tudo, e não gosto de emitir opiniões, crítica negativa, eu não gosto de crítico negativo, ou fala bem de mim, ou não fala em nada. Porque o crítico, sei lá, não é minha filosofia, não é minha psicologia, e eu acho que, às vezes, eles exageram um pouco, para reverter, às vezes, o processo do próprio trabalho. A gente tem que ter crítica, mas crítica positiva, e crítica que realmente ajude a classe de artistas, que eu acho muito, muito, assim, relegada, né, nossos artistas representam o país, e eles deveriam ser melhor tratados, melhor reconhecidos, com mais oportunidades, na sociedade em geral, né. Muito legal, Marlene. E essas aulas de canto, você considera como um hobby, ou como algo mais profissional mesmo? Olha, as aulas de canto, são a minha vida, né, eu vou ter aulas de canto, o resto da vida, com meus professores atuais, e quem quiser, entrar na minha banda, porque eu estou querendo fazer uma banda, estou querendo já entrar, já numa segunda, num segundo momento, de realizar shows, entrar ao vivo, né, eu acho que nós temos condições, o Aurélio, meu professor, tá nos trinque aí, pra gente fazer shows, né, excelente professor, nossa, a minha base são meus professores, só que, é que eu dependo, né, da música em si, né, eu estudei música, quando era adolescente, o instrumento harmônica, há muitos anos, e depois eu roubaram minha harmônica, roubaram minha sanfona, e aí eu parei de tocar, e agora, mas agora eu tenho, no teclado, querendo um pouco do instrumento do teclado, e o que eu estudei música naquela época, serviu de base, porque eu fui desenvolvendo aos poucos, anos, né, tem o professor do, do, né, também do conservatório, lá do PROG, o Gil, que já, já tô desde o ano passado, que eu comecei com ele esse projeto, e o projeto, é justamente, pegar toda essa experiência de vida, essa animação, porque eu acho que muitas pessoas, qualquer dificuldade, já desanima, então, a proposta, é mostrar pras pessoas, que a gente começa, aos pouquinhos, a gente vai melhorando, todo mundo tem dificuldades, o trabalho é grande, mas a gente tem que fazer, o que a gente gosta, e permanecer naquele sonho da gente, é um sonho fazer o que gosta, né, então, eu sempre gostei do que eu fiz, na educação, eu acho que eu, devolvi pra sociedade, tudo que eu aprendi, então, eu tive essa missão, eu acho que eu fiz a diferença, ajudei bastante, no setor da educação, e agora, eu queria focar, na parte mais de arte, e fazer esse foco, pra, pra, também produzir, eu gosto muito, da realização, da produção, né, agora, a gente não tá, com aquela qualidade, que a gente gostaria, mas nós vamos conseguir, a qualidade, com o tempo, né, e tempo é dinheiro, e a gente vai querer receber, também, não é, porque a gente não vive, não vive só de cantar, e dançar, eu gosto muito, da dança, também, e, e, quero produzir, nesse sentido, e assim, a inspiração, é exatamente, essa, com pessoas, que nos solicitam, com pessoas, que gostam, que comentam, que querem cantar junto, tocar junto, essa é a inspiração, da gente, e tudo é inspiração, e o texto, você sempre, acaba colocando textos novos, isso, toda, 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 toda aula, é no improviso, realmente, porque eu trago, uma, uma, uma letra, que, né, a solicitação, do, dessa entrevista, olha lá, o que que eu coloquei, eu sou assim, já fiz uma letra, eu sou assim, né, agora, o professor, chega aqui, de primeira, de primeira, não é, então, o professor aqui, então, tá vendo, então, a letra, que eu, tô conhecendo a letra, agora, tá sabendo, o processo aqui, é assim, chega com uma letra, o que que você trouxe, de novo? É assim, em cima disso, a gente tenta captar, o que tá aí, as aniversas, a melodia, né, isso, a melodia, que tá correndo por aí, né, então, o Danilo falou pra mim, olha, é, você vai falar de você, da sua posizia, do seu canto, é, eu tô sendo hoje, personagem de mim mesma, né, mas, é até interessante, porque, eu sou assim, aí, eu falei, bom, então, veio a inspiração, dessa letra, e, agora, gostaria de, de colocar, vou ler a letra, pra vocês, né, como eu sempre faço, conto da inspiração, então, a inspiração de hoje, foi isso, foi essa, a solicitação, do Danilo, pra uma entrevista, uma reportagem, alguma coisa, que mostra, o que uma pessoa, depois de fazer uma coisa, resolve fazer outra, não é, um pouco diferente, ou se dedicar, a uma outra, uma outra profissão, até, porque artista, é profissão, é profissional, se não fizer uma coisa profissional, até, até dá certo, mas, não dá continuidade, e, eu acho que a continuidade, de uma profissão, é muito importante, a tarefa é importante, o envolvimento é importante, na profissão, então, não dá pra, pra, pra ser um bom artista, se você também, só é artista, ou cantor de uma música, se você só compôs uma música, é, é importante, e uma música, pode fazer o sucesso mundial, e você ganhar muito dinheiro, mas, você não vai viver só daquilo, não é, você tem que continuar, é, tendo inspirações, progredindo, desenvolvendo, mostrando, que você, é, pode ser artista, de muitas músicas, compositor, de muitas músicas, a de hoje, é número 85, nesse ano, tá bom, então, nesse ano, nesse ano, né, que eu comecei faz um ano só, então, mas a proposta, é continuar, não é, e a gente tem muitas surpresas, né, como hoje, vocês já vão ter uma surpresa, é, uma novidade, né, então, a música, de hoje, o título, pra mostrar um pouquinho, pro Danilo, pra algumas pessoas, é, eu sou assim, sabe, não sou de outro jeito, eu sou assim mesmo, sempre fui assim, nunca mudei esse aspecto, é, de animação, sempre fui animada, sempre fui participativa, mesmo no meu trabalho, sempre fui agregadora, de pessoas, multiplicadora, de educação, de ensino, de teorias, e, achei que realmente, é, pude passar, multiplicar, certos conhecimentos, e agora, vou continuar, de uma certa forma, fazendo isso com vocês, quem assistir, minha, minha, é, meus vídeos, minha poesia, desde o primeiro, é meio autobiográfico, ela vai dizendo, meio, assim, a continuidade, do que eu senti, do que eu passei, então, vocês vão perceber, que eu me refiro, ao meu bairro, eu me refiro, até, ao pessoal que veio, de outras nações, como é a nossa zona norte, aqui, representativa dos portugueses, né, que, essa influência, que eu recebi, desde criança, do, da, da sociedade, eu já pus isso, numa música, né, na minha primeira canção, então, fui recebendo, essas, essas influências, e agora, eu vou me recordando, e colocando, pra vocês, a inspiração, é, da letra, da poesia, né, então, é, eu sou assim, sempre fui assim, não sou assim, nesse momento, eu me lembro, é, desde criança, dessa, é, aí eu fui danada, sabe, eu fui, eu fui sapeca, meu avô me dá, o meu apelido, era sapeca, então, então, não tem muito jeito, eu continuo sapeca, viu, então, é, é, eu acho que, essa influência, e também, os tempos, né, gente, nós, eu vivi num tempo, onde não existia medo, né, as crianças ficavam à vontade, e, e, eu aproveitei, que podia ficar à vontade, eu dava no pé pra ir pra um monte de lugar, então, eu sempre participei, conheço todos os museus, participei de todas as Bienais de São Paulo, é, sabe, é muito importante essa participação dentro, eu nasci aqui mesmo, aqui próximo de onde estamos, né, estou aqui a vida toda, e sempre essa raiz, é muito importante, eu amo meu país, eu já estou rimando já, é muito importante, porque, a gente cria, né, uma afetividade ao local, e a gente faz o melhor, não é, então, gente, eu sou assim, vamos lá, olha, eu quero ser do meu jeito, eu sou assim, eu vou ficar assim, como, por quê, qual? Quero fazer do meu jeito, a jeito, a jeito, o meu jeito de ser, do meu fazer, tudo sai bem feito, não façam bota fora agora, a hora é agora, não façam bota fora, porque eu quero ser do meu jeito, só assim fica bem feito, nunca tem defeito, e não será desfeito, porque é do meu jeito, aí eu me ajeito, eu sou assim, como, por quê, qual? Não adianta olhar desse jeito, como, por quê, qual? Pra mim, não vou mudar, tá bom pra mim, que aceito ser de fato do meu jeito, assumo todo o ato, porque é do meu jeito, é o que relato, nessa história que trato, não preciso de mato, para ser do meu jeito, eu sou assim, como, por quê, qual? Não tem nada de fatal, eu só quero ser do meu jeito, natural, natural, natural. capítulo, vamos lá, Não.